Música Meu nome é Eder Torres, sou gerente de ativos aqui da IC. Nós fizemos uma reunião com a diretoria da Scania e aí nos apresentou o projeto Control Tower. A gente iniciou esse trabalho em novembro de 2020 e realmente a gente consegue acompanhar o caminhão em tempo real, tempo de reparo, índice de quebra. Então assim, trabalhar um pouco mais com metodologia. A gente entende que é uma maneira diferente de você gerir o concessionário, é uma maneira diferente de você gerir o caminhão. Esse tipo de metodologia é muito aplicado no vocacional, mas no transporte rodoviário não é comum esse tipo de metodologia. O que o Control Tower oferece para a gente? Gestão do caminhão, gestão dos indicadores, gestão dos índices de quebra, no final gestão da disponibilidade mecânica do veículo. Hoje a gente consegue gerir a entrada e a saída do caminhão do concessionário através da minha torre de controle e também através da torre de controle do Scania. Então uma vez por semana nós nos falamos, ou no máximo uma quinzena e a gente trata todos os atendimentos. Tem todo um trabalho de planejamento, de agendamento das revisões e aí depois análise de todas as intervenções do veículo, se foi preventivo, se foi corretivo, se foi socorro e análise se realmente as corretivas e os socorros eram devidos ou foi algo pontual. É uma cadeia funcionando para que o veículo rode e não fique parado em concessionária. Com o Control Tower, você tem uma frota com disponibilidade mecânica alta. Com a gente aconteceu isso, então se pegar o nosso número, a nossa disponibilidade mecânica, ela aumentou com esse trabalho. Então duas coisas que aumentaram, a disponibilidade mecânica e o acesso às informações. Nosso objetivo é 99%, então hoje a gente chega muito próximo disso. Um outro detalhe também, a gente estava muito distanciado da marca, né? E aí depois que a gente começou com esse projeto, fez com que a gente pensasse a comprar caminhões novamente da marca. Hoje aqui na IC a gente valoriza muito a questão do pós-venda, tá? Então não adianta comprar um caminhão barato ou caro, se ele não entregar uma disponibilidade mecânica. Então o caminhão é feito para trabalhar, o caminhão não é feito para ficar parado. Estamos falando de uma frota hoje aí de 150 veículos. Obviamente tem esse interesse de ter um produto melhor, onde o CEO do nosso produto seja equivalente que a gente consiga comprar outros veículos. Então não é só valor de compra e valor de revenda. Então a disponibilidade que o caminhão entrega no decorrer da vida dele. Então a gente olha muito para isso. De maneira geral, a gente como IC acredita que, se não tivermos gestão do caminhão de maneira geral, de todas as paradas no concessionário, então o Contro Tower traz isso para a gente, a gente não vai ter um transporte sustentável, a gente não sustenta. Então a ideia é que você tem que gerir ele de maneira integral. Então o Contro Tower nos ajuda a direcionar a tomada das decisões. Se a gente está aproveitando do caminhão que ele consegue entregar para a gente, de toda a parte mecânica. Se a gente não trabalhar nessa linha de números, de indicadores, que o Contro Tower entrega para a gente, a gente estaria fora do mercado. Ao longo do tempo, eu não vejo nenhum transportador rodoviário ficar distante de um tipo de ferramenta de gestão desse. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho